Bora lá então Can you send me the CR7 whatsapp number? If I have the Cristiano Ronaldo whatsapp number Me, myself and I was talking with him Ok, Vsqui, Azia no Rocket Vsqui, Azia, no Rocket O que é esta merda? É esta merda? Ou é este? Deve ser este, não é? É esta merda, não é? Cara, olhe para os anúncios do Youtube, foda-se puta que tipo pariu Ok, então vamos lá ver esta merda Começa mesmo bem Não percebi um caralho aquilo que tu disseste logo no inicio No Fifa? Então, mas afinal é Fifa ou é Rocket League? Então é no Fifa, afinal? Pesquisa Fifa, Buffon e Ski Ok, então vamos lá Fifa, Buffon e Ski Ok, deve ser este Ok, deve ser este Não sei se esse era, mas tive mesmo essa impressão É isto? Oh, mais um, lá está Vai te foder, Buffon Jogas num caralho, filho da puta Jogas num caralho que Excel a seguir, foda-se Ninguém é tarde, ninguém é cedo, foda-se, Buffon Bais com a puta agora, tomo a cagar, filta puta Não jogas num caralho, filta puta Não estás a fazer um caralho nesta equipa Bais, quick sell, que vais foder, puta Não jogas num caralho, vais embora, meu Bais embora desta equipa Nunca mais voltas a entrar aqui, boy Não jogas num caralho, foda-se Sofia, yes I make you tutu Can you see my chat? What chat? Mano, vamos lá começar a dizer aqui uma coisa Em primeiro lugar Que puta de cara é esta que ele tem? Começa logo por aí Esta merda deste vídeo deve ter uma porrada de anos Já E não estou a perceber aquela cara Aquilo é cara de quem, meu? Cara de cu, só se for, né? Mete rico fazeres melhores momentos Mete mais... E o rico fazeres, não é, pido O rico fazeres grega-se todo, mano Foda-se O rico fazeres é... Toda a gente gosta do rico fazeres Mas o gajo é ganda boneco, meu Para mim, para mim, para mim Epá, e os primos, meu? I saw your YouTube Can I ask you why you don't upload daily on YouTube? Vê lá se falas mal dele, depois vê o bodyguard mandar vir Olha eu também cheio de medo do bodyguard dele Olha eu cheio de medo Os primos, os primos, os primos, os primos, os primos Sofia, I don't upload daily on YouTube because I don't have subscribers to do that Ok? I have 87 subscribers But if you want, you can subscribe my channel too And... So... Partear... With your friends Deixa lá ver então Deixa lá ver então Deixa lá ver então Vamo lá ver então Tugatube tem vídeo stop Ah bem, também temos que ir lá então Tugatube, no domingo, no domingo vamos fazer isso Isto é de quem? Fifa 14 ultimitinho do fome Estou bem lá Esta foda tem quantos anos? 10 anos, meu? Estou bem aqui a gravar com vocês E depois se calhar a passar para a quarta Porque eu acho que chego lá Mas vejo pessoal, pronto Hoje finalmente tem aqui 9200 Coins Por isso vamos abrir aqui um pack Como vocês já virem Já sabem que nunca sai nada de jeito Mas... Pá, não me custa nada ver um pack Para vocês checarem Vamos ver se sai alguma coisa de jeito Que eu duvido muito Será que temos short? Não pessoal, vocês já sabem Que a quinha aqui ia sair Vim pessoal porque é mesmo muito E que os pessoais digamos Vão andar um bocadinho para frente Vamos lá Isto deve ser o maior usado do mundo Aí é bem Isto deve ser o maior usado do mundo Isto é Fifa 14 Isto está a abrancar um bocadinho isto Será que é dele? Já acho que pronto Se fez só o início Siga lá pessoal Equipa italiana contra uma equipa beast mesmo Está uma boa equipa Ele só ali na frente dele Tem para aí 200 mil Coins Queda mais Tem para aí 400 mil Coins Aquela frente dele é muito forte mesmo Mas pode ser que conseguimos ganhar Vamos ver Às vezes os jogadores não querem dizer nada Boa Mete Bem metida Diabiani Bom domínio Eu estou a fintar Fint Caralho Fintou mas já estava lá o outro I'm sick I'm sick Isso Vidal Vidal mete ali Isso bom passo Potebes Potebes engana Potebes Potebes não engana 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 Não, não, não estás a gostar, mano. Tu és uma merda, meu. Esquece. Tens que ir foder mais pay-save-se aos putos que é para ver se consegues ir buscar um guarda-redes melhor, mano. Oh, oh, oh. Não carregues triângulo, otário. Olha, tira, tira, tira que eu quero fazer cocô. Ei, oh, Zé. Foda-se. O que é? O que é que tu foste fazer à tua vida, bufão? Caga, pessoal. A seguir, quick sale, não quero saber. Foda-se, o que é? Olhem que puta de fraco. Estás a brincar comigo? Estás a brincar comigo? Estás a brincar comigo? Como é que pode ter sido? Eu sou real, oh, my God. Vou fazer quick sale, oh, bufão, se eu perca este jogo. Acabou, bufão, tu vais e nunca mais entras na merda do meu clube. Como é que é possível aquela bola ter entrado? Tu estás a brincar comigo, mano. Foda-se. Estás a brincar, só foda-se. E vais voar mais. Olha, olha, queres ver? Olha. Olha ali. Como é que é possível aquela bola ter entrado? Foda-se. Ganda boneco. Epá, já ouvi a merda do quick sale, meu. Eu já disse essa merda dez vezes, meu. Tão mal. Está forte, está forte de fender. E é mal. E deixem o vídeo atrás e vejam aquele frango. Como é que é possível? Isto, claro, que tem que tirar pica a um gajo. Como é que é possível? Um frango, oh, my God. Era só dar um... É assim, eu não sou o melhor jogador de FIFA. É verdade, eu não sou o melhor jogador de FIFA. Mas puta que o pariu, meu. É para caralho, é esta merda, meu. Dos anúncios, não foda-se. Mano, eu já tinha desistido, meu. Levar 3-0 aos 19 minutos, mano. Eu já tinha vazado, meu. Eu já tinha vazado, tipo, à boia da tempo. Tipo, mas à boia da tempo, mesmo. Mano, mano, dois frangos, agora mamou-me um, também, pronto. E este até, não foi um golo mais ou menos. Também chegava lá, mas não, não, esticar-se, para quê? Foda-me, estar a cansar-me. Foda-se. Que guarda-redes que eu tenho aqui? É o que eu digo, vou começar a jogar só com a Liga-Almã. Foda-se. A Liga-Almã, grandes coças. Vamos ver o último vídeo. Grande coça, mesmo. Com esta. Olha o quê? Pior guarda-redes do mundo. O guarda-redes tira a pica aos jogadores. Não, mano. O jogador que está a jogar, que tem o puta do comando na mão, é que tira a pica às pessoas, às pessoas que estão a ver. Olha, olha. É, Debiani. Querias. É, balotem, oi. É, falta a onda, é, falta a onda, meu. É da amarelo, puta puta. Foda-se, já estou aziado, caralho. Foda-se, é só jogos da CIA, meu. Foda-se, está sozinha. Esse gajo é só o pior youtuber por foda-se, pois é. Se fosse à baliza, se calhar até era gol. Incrível, este guarda-redes. Já no último jogo avisei com esta Liga que este guarda-redes fizesse as neiras quicksell. Esqueçam. Quicksell. Quicksell. Uau, quicksell. Já disse esta... Oh, outra vez. Ei, olha. Vamos fazer uma coisa. Hoje não, que já está tarde. Mas a próxima vez, eu vou ver estes vídeos em 28 minutos com uma garrafa de qualquer merda. Cada vez que eu gasto de ser quicksell, eu vou expetar um shot. Vou ficar bêbado. É meia hora. Vou ficar bêbado. É meia hora. Pequilha, foda-se. Ai, Jesus. Não consigo mais. Não consigo mais. Meus amigos, eu vou ter que me ir embora.